Então, pessoal, bom dia. Bom dia para o pessoal de casa que está aí acompanhando a gente. Vamos começar nossa aulinha agora. Galera, hoje a nossa aula é de descoberta, a nossa primeira aula da Sprint. Vocês sabem qual é o tema da nossa descoberta? Fauna e Flora. Fauna e Flora, sim. Exatamente, pessoal. E hoje a gente vai ter a nossa primeira aula. O pessoal de casa que está acompanhando a gente também, vamos começar hoje a nossa aula de descoberta com o tema que a gente decidiu nesse Sprint, que é Fauna e Flora. E para começar, vamos se apresentar. O meu nome é Milena. E meu nome é Vitor. Tudo bem, pessoal? E hoje a gente vai estar aqui conduzindo essa aulinha com vocês. Ok. Então, como a gente falou, hoje nós vamos aprender Fauna e Flora e sobre biomas brasileiros. O que são biomas? Como que eles se organizam? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para a nossa aula de hoje, já todo mundo já pode separar, a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e um caderno. E agora, para começar, a gente vai praticar o nosso Mindfulness, para a gente dar uma relaxadinha, uma respirada aqui, para a gente conseguir ficar bem concentrado na nossa aula, juntinhos, com a cabeça aqui no momento presente que a gente está. Então, você que está assistindo a gente em casa, também vamos se preparar para esse momento. E pessoal daqui da sala, vamos lá. Tenta sentar retinho na cadeira, botar as perninhas para baixo, se estiverem para cima. Nossas mãozinhas ficando aqui na coxa. A gente fecha os nossos olhos. Vamos lá. Letícia está de olhinhos fechados. O Tomás caiu, né? Davi, vamos fechar os olhinhos também, Davi, para a gente conseguir fazer o nosso Mindfulness. Tomás já está entrando. Tomás, a gente vai fazer o Mindfulness agora. Vamos botar as mãozinhas em cima das coxas e fechar os nossos olhinhos. Isso. Pessoal, quando eu falar para a gente inspirar, a gente vai inspirar contando quatro segundos. E quando soltar, vamos contar mais quatro. Vamos tentar? Vamos lá. Inspirando, enchendo o pulmão de ar. Agora, soltando por quatro segundos. Inspirando, contando até quatro na nossa cabeça. Inspirando, contando até quatro. Inspirando, contando até quatro. Inspirando, contando até quatro. Continuem fazendo a respiração de olhinhos fechados. Inspirando e soltando. E agora, enquanto a gente está de olhinhos fechados, inspirando e soltando, a gente vai imaginar que nós somos um gato. Mantendo os olhinhos fechados. Inspirando e soltando. Vamos pensar, se a gente fosse um gato, como seria? Será que o nosso pelo seria fofinho? Inspirando e soltando. Qual que seria a nossa cor se a gente fosse um gatinho? Inspirando, soltando, olhinhos fechados. O que a gente ia gostar de fazer, ou de comer, se a gente fosse um gatinho? Inspirando, soltando. Vamos imaginar se a gente tivesse uma cauda de olhinhos fechados. Nosso corpo poderia ter qualquer forma. Inclusive, essa forma de um gatinho. Como que seria viver, estar nesse corpinho desse gatinho, fazendo, vivendo a vida de outra forma? Olhinhos fechados. Inspirando. Soltando. Vamos mais uma vez? Contando até quatro. Inspirando, enchendo o pulmão de ar. Agora, a gente solta pelo nariz, contando até quatro. Mais uma vez. Enchendo o pulmão de ar. E soltando, contando até quatro. De novo. Enchendo o pulmão de ar. Soltando, contando até quatro. Inspirando. Enchendo o pulmão de ar. E última vez, vamos soltar, contando até quatro. Bem devagarzinho. Podemos abrir os nossos olhinhos agora. Se mexer na cadeira, depois desse tempinho sentados. E agora, quero saber de vocês. O que vocês acharam desse nosso Mindfulness de hoje? Conseguiram se imaginar como um gatinho? Ou foi difícil? Deu certo essa imaginação? Me contem. Sim. Como é que você era, Letícia? Que gatinha era essa? Gato. Era um gato? Gato, gato? Tá bom. Esse era um filhote? Era um gato adulto? É que... É que... Vamos ouvir o Tomás, então. Tomás, e você, Tomás? Conseguiu se imaginar um gatinho nessa meditação? Sim. Sim? Como é que você era? Eu... É uma... É tipo um... Um amarelinho, bem fininho. E... Tinha umas listeras que era um pouquinho de laranja. Uma cor laranja feliz. Nossa, eu gostei. Quanta personalidade desse gatinho. Continuando, então, pessoal. Agora a gente está tendo o último dia da nossa primeira semana, da nossa nova sprint. Estou muito feliz de a gente estar terminando essa semana juntos, para começar mais outras semanas cheias de coisas legais que a gente vai fazer. Muitas surpresas que eu e o Tio Vitor estamos preparando para vocês. E hoje a gente vai aprender sobre ecologia, sobre fauna, flora e os biomas do Brasil. Na nossa primeira aula da descoberta dessas pentes. Galera, olha quem veio visitar a gente hoje pela primeira vez na semana, que chegou de férias, que estava lá... Agora eu não lembro onde que ela estava. Vitor, ela estava o quê? No Polo Norte? Na Antártida? Acho que era no Polo... É, na Antártida. No Polo Sul, né? Na Antártida. Oh, professora. Aí você está... Aí não, né? Polo Norte. É que ela é uma pinguim, né? Pinguim... Pois é. Eu fiquei na dúvida. E aí, pessoal, enfim, a Ada, que é o nosso passarinho da descoberta. A Ada, vocês sabem que, enfim, ela é super criativa. Ela entende de muita coisa. Ela adora conhecer coisas novas. E ela veio contar para a gente algumas coisinhas, né? Ela saiu da Antártida para passar uns dias acampando, para a Ale. Olha só que coisa boa. Ela saiu lá da neve em que ela estava. Foi para a natureza, para ficar na paz, ficar de boa. E aí, veio conversar com a gente um pouquinho também na aula de hoje. Victor, você pode me ajudar a gente ler esse diálogo entre a Ale e a Ale? Aham, sim. Qual que eu esqueci? É... Você que sabe qual que você prefere. Ah, vou falar curtinho aqui. O Céada, então. Tá bom. Então, vou falar aqui, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Olá, pessoal. Como vocês estão? Essa semana, eu estou acampando com a Ada e estou muito interessada em conhecer mais sobre a natureza. Agora, a Ale fazendo uma perguntinha para a gente. Para você, o Brasil é um país com pouca ou muita natureza? Agora, vamos usar o emojizinho também para a gente fazer essa partezinha. Um pouquinho mais rápido. Na realidade, vamos fazer isso do emojizinho e a próxima pergunta a gente responde no microfone. Para vocês, o Brasil é um país que tem pouquinha ou que tem muita natureza? Vamos botar as mãozinhas ou a carinha. Mãozinha para cima, você tem muita natureza. Mãozinha para baixo, você tem pouquinha natureza. Quase nada. Tudo cidade mesmo. O que vocês acham, gente? Pensando no que vocês conhecem sobre o Brasil, no lugar que vocês moram. Davi falou que o Brasil tem muita natureza. Tomás e Letícia. Tomás o quê? O Brasil tem muita natureza também para o Tomás. Letícia, fala para a gente ou pode fazer com a sua mãozinha mesmo. Você acha que no Brasil tem pouca natureza ou muita natureza? É porque eu sei. Tudo bem, você não sabe a resposta. Tem que discutir sobre isso, fica tranquila. Tá bom, peraí que eu já... Não, mas não precisa não, porque a gente vai ter várias perguntas e vários momentos. Esse foi só mais uma, mas saquei sua resposta. Achou, conseguiu? Belezoca. Tomás, pode falar, meu amor, que você está com a mãozinha levantada. Um dia tinha uma abelha no meu ombro, eu não estava vendo. Aí ele bateu nela, tomou a picada, porque ele não podia soprar a abelha. Mas aí, continuando, pessoal, quero que vocês digam um pouquinho como que vocês acham que é a natureza no Brasil. Como é que é? Eu quero um pouquinho de detalhe, hein? Vocês acham o quê? Como é que são? As árvores, elas são altas, elas são baixas, tem folhas verdes. Como é que são os animais? Fala para mim como que vocês acham que é a natureza no Brasil. Levanta a mãozinha agora, que eu vou chamar um a um para a gente conseguir responder e se ouvir. Tomás, pode falar. Levanta a mãozinha, faz uma fila. Pode falar, Tomás. Eu acho que tem as árvores que é bem grande e os animais são bem bonitos. Tomás, e você acha que a natureza do Brasil, ela é toda igual, assim, no Brasil todo, ou que ela é diferente? Que em cada lugar ela é de um jeitinho? Eu acho que em cada lugar, eu acho que ela é meio... Eu acho que em cada lugar ela é meio de um jeitinho. Não vou falar agora se é ou não é, a gente vai descobrir mais por frente. Mas, ó, Davi e Letícia, levantem a mãozinha aí, quem vai querer falar para responder a nossa pergunta. Como que é a natureza no Brasil? Davi, pode responder, Davi. Como você acha que é a natureza no Brasil, Davi? Eu que sou o primeiro. O Tomás que estava o primeiro, eu acho. É que ele falou e abaixou a mão, Davi. Tudo bem? Pode falar, já. Eu posso colocar o emoji, porque o emoji é muito legal. Mas agora... Mas eu quero que você fale... É, o emoji vai ser muito pouco perto do que você pode falar. Olha só. É, eu gostaria que você falasse sobre a natureza, né? Conta um pouquinho sobre o que você acha dela no Brasil, Davi. A natureza tem muita árvore. Como ela faz? Muita árvore. Como essas árvores são, Davi? Eu não vou contar qual bichinho de estimação que tem lá na minha... Aqui na minha casa. Mas é... Mas é uma olhada assim. Ah, legal. Você deixa a gente curioso. Mas, Davi, quero saber como você acha que é a natureza no Brasil. Você falou que tem muita árvore. É a natureza que tem muita árvore, muitos frutos. E como que são essas árvores? Você acha que elas são altas, são baixas, são verdes, são meio ressecadas? São muito... Como é que elas são? É muito verde, mas... E também... Aqui tem muita árvore, já. Que beleza, hein? Muito bem. E, Davi, você acha que a natureza no Brasil, a natureza, ela é parecida... As árvores, as frutas, os animais, as flores, você acha que elas são parecidas no Brasil todo ou que elas são diferentes? Que, às vezes, quando está com fós, eu acho que é primavera. Pode ser, mas você acha que a natureza no Brasil, ela é parecida no Brasil todo, em todos os estados? Ou você acha que ela é diferente? Cada lugar é de um jeitinho. Jeitinho, acho. Cada lugar é de um jeitinho, né? Beleza, obrigada, Davi. Letícia, quer responder um pouquinho para a gente o que você acha? Liga o microfone para falar um pouquinho e me conta, como que você acha que a natureza no Brasil, Letícia? Como você acha que a natureza... É a natureza... O que que está aí, né, Elan? Tem flor. Rio e flor? Tem flor. Tem pouca flor ou muita flor? Muita. De uma cor só ou de várias cores? De várias. Só tem flor na natureza? E também tem animais. E você acha que... Desculpa, Letícia. E árvore? E você acha que a natureza no Brasil, por exemplo, essa que você descreveu, que é parecido, as flores, os animais, tudo. No Brasil todo, em todos os estados é parecido. Por exemplo, se a gente for num parque ou num lugar natural aberto, seja no Tocantins ou em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, a natureza que a gente vai ver, ela vai ser parecida ou vai ser diferente? Cada lugar vai ser de um jeitinho. O que que você acha? É diferente. Exatamente, Letícia. Vou continuar aqui. A Ada agora... Tá, vai pra mim. A gente até já fez a pergunta que a Ada ia fazer pra gente porque a gente se adiantou, né? A gente é muito esperto, estamos conectados, estamos lendo a mente da Ada já, gente. Sabemos até o que ela vai perguntar pra gente. Ela estava perguntando justamente se as faunas e flores no Brasil eram diferentes, se a gente achava que eram diferentes ou se eram as mesmas. E a gente concordou que, enfim, é diferente, né? Cada lugar tem um jeitinho, se a gente vai ver a natureza em cada estado, a gente vai encontrar uma coisinha diferente. Agora, mais uma perguntinha. Como é que vocês acham que o Brasil era há muito tempo atrás, antes dos europeus, dos portugueses chegarem aqui no Brasil, quando só viviam os povos indígenas aqui? Tomás, quer começar falando pra gente? Sim, antes eu acho que tinha mais árvores, caso que os índios não cortavam, não cortavam muitas árvores, só pra ter, talvez, conferir aqui as casinhas deles, né? E aí tinha mais árvores que agora, eu acho. Muito bom, Tomás. De fato, cortavam bem menos, mesmo se precisasse usar as árvores, né? Pegava uma árvore que já estava caída, galhos já caídos, tudo mais, né? Ou cortava, mas num número bem pequenininho, né? Não era a ponto de destruir, né? Talvez umas duas, só já. É verdade, eu também acho, Tomás. E Davi e Letícia, levanta a mãozinha quem quer falar agora. Como é que vocês acham que o Brasil era há muito tempo atrás, antes dos europeus chegarem aqui no Brasil, quando só viviam os povos indígenas aqui? Como é que vocês acham que era o Brasil? Fala pra gente, Davi. Letícia, levanta sua mãozinha que o Davi levantou a mão, ele vai falar agora, tá bom? Aí levanta a mãozinha pra você falar depois. Eu acho que no Brasil, muito, muito tempo atrás, que não existia uma pessoa no mundo que teve dinossauros. É, mas aí foi há muito, 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 muito tempo atrás mesmo. Vamos, não tanto tempo atrás, você realmente está certo, Davi. Tá certo, que eu falei muito tempo atrás. Eu já 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 falei muito tempo atrás. 951, mais ou menos. Mas vamos pensar quando os seres humanos já existiam. Porque quando existiam dinossauros, não existiam seres humanos. Porque eles existiram, os dinossauros, há muito, muito tempo antes da gente, né? E aí foram assim. Porque tanta coisa aconteceu com o planeta Terra, vão pensar quando os seres humanos já existiam. Mas que aqui no Brasil só viviam ainda os povos indígenas, que eram os povos que sempre moraram aqui no Brasil, né? Que eram os povos nativos daqui. Quando os povos indígenas moravam aqui, por exemplo, como é que você imagina que era o Brasil? Antes de tudo isso que a gente tem hoje. O Brasil. É que eu nem sei muito, 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 muito tempo atrás. Tem problema, não. Você ouviu o que o nosso amigo Tomás falou? Não? Tomás falou que, enfim, ele achava que no Brasil tinha mais árvores. Porque os indígenas, eles não cortavam a... Não deviam cortar a árvore, porque eles cuidavam da natureza. E se cortassem, era só porque precisavam. Mas falou que devia cortar só duazinhas, bem pouquinho. O professor... Ele achava que no Brasil tinha mais natureza. Fala, Tomás. Eu acho que depois que eles cortavam, eles viram lá, pegavam mais uma semente. Eu acho que eles plantavam de novo. Também acho, Tomás. Ótima ideia, né? Até se pegar uma árvorezinha, plantar outra no lugar, para garantir que não vai faltar. E aí, Davi, o que você acha? Você concorda com a visão do Tomás ou não? Concordo. Show. E você, Letícia, quer compartilhar com a gente o que você acha? Eu acho. É. Como é que você acha que era o Brasil? Brasil? É. É o Brasil. O Brasil era o Brasil. Mas nesse tempo, há muito tempo atrás, você concorda com o Tomás? Você acha... Com o Tomás e o Davi, você acha que o Brasil tinha mais árvores, por exemplo? Ou você acha que não, que já era como era hoje? Eu acho... Você acha que mudou ou não, Letícia? Eu acho que mudou, porque no passado tinha coisa que não tem agora. Exato. No passado não tem coisa que tem agora. Tipo o quê? Chuveiro. O chuveiro caiu água, né? Mas o chuveiro não era tão grande acima do fachado. O celular era telefone. Ah, entendi, Letícia. Mas assim, essas coisas não existiam na natureza, né? Essas coisas não existiam na natureza. Como você acha que era... A natureza no passado? É, como era a natureza no passado? Ah, não sei. Tudo bem. A gente vai conversar mais um pouquinho, mais pra frente, sobre isso. A natureza era a natureza, né? Tem problemas. Realmente, o que o Tomás falou, o Davi concordou também, tá certo. A gente tinha mais árvores aqui, tinha muito mais coisa. Na realidade, a gente tinha uma quantidade de árvores, de animais, de plantas, que a gente não consegue nem imaginar de tão grande que era. Era como se todas as cidades ou todos os lugares que a gente visse, eles fossem tão cheios de natureza, tão cheios de natureza, e as pessoas não tirassem a natureza pra poder viver naquele lugar. Elas viviam naquele lugar junto com a natureza. Todo mundo vivia juntinho e dividia o espaço. Então, nesse sentido, todo mundo acertou. Pode falar, Tomás. Agora tem, já tinha, agora, agora tem, já tem bastante, tem ainda bastante árvores. É, acho que depende também do lugar, né? Tem bastante árvore, tem lugar que tem bastante árvore, mas tem lugar que tem pouquinho. Tinha, agora tem bastante, ainda tem bastante árvores. É, mas imagina no passado, devia ter mais, é, tem mais do que agora. Tem muito mais. Com certeza, Tomás. Pessoal, agora, uma perguntinha e a gente vai abrir pro nosso intervalo, rapidinho, pra gente voltar e voltar fazendo uma atividade. Então, pessoal, e hoje, como que é a cidade que vocês moram? Ela tem pouca ou tem muita natureza? E aí, o que você acha mudou? O que mudou? Tirar uma natureza pra construir outras coisas? Contem da cidade de vocês, como que ela é em relação à natureza? O que que tem nela? Pode falar, Tomás. É, é, a minha cidade tem bastante árvores. É, é, eles, uma, eu tinha uma árvore que ela era bem grande. Ali, eles não cortaram ela, eles só cortaram a folha. Parecia que era um cabelo, sabe? Aqueles, aquelas, que aqui em cima era uma careca e aqui tinha um pouco de cabelo. Ela tava parecendo isso. Aqui tem bastante árvores. Devia estar engraçado. E você mora em qual cidade mesmo, Tomás? Itupera. Itupera? Peva. Itupera, em São Paulo, né? Show. E você, Davi, como que é a sua cidade hoje? E aí, você acha que ela tem pouca ou tem muita natureza? Eu acho que, eu, eu, eu sei que tem muita natureza. Eu tenho muitas árvores. Eu imaginei isso, quando você falou da sua casa que é cheia de árvore, que é cheia de coisa, assim, imaginei, nossa. Cheia de abelha. É, de tudo, né? Vai ficar o meu bichinho de estimação, Dona Terra. É, pera aí. A gente vai conversar sobre isso no intervalo. A gente já vai entrar. Ah, mas eu não vou dizer nada. Vocês nem podem adivinhar. Vamos ver. Vamos ver. Beleza, Davi. Obrigada. E, Letícia, fala pra gente. Como é que é a sua cidade, Letícia? Ela tem muita natureza? Ela não tem? Ela tem muita, mas muita, mas muita natureza. Ih, que coisa boa. Muita natureza. Você mora em São Paulo mesmo, né, Letícia? Eu moro na cidade que o professor é. Eu moro em São Paulo mesmo. Só que São Paulo já teve muito, muito mais. Hoje em dia tem, na verdade, tem pouca natureza perto do que tinha antes. Tem alguns lugares, alguns pontos que tem natureza, mas são... A maioria de parte da cidade é... Não é natural, né? Então, tem bastante natureza, mas não muita. Podia ter muito mais. Depois vamos ver umas fotos antigas de São Paulo pra você ver, Letícia. Também tem bastante parque. Ah, isso é bom. Mas, então, pessoal, ótimas respostas. A gente vai fazer uma pausa agora, né, pra gente, enfim, fazer um lanchinho, beber água. E aí o pessoal que tá aí em casa com a gente também, se quiser fazer uma pausa, antes da gente retornar com a nossa próxima atividade, daqui a alguns minutinhos a gente volta e você volta com a gente. Então, pessoal de casa, vamos voltar agora do nosso intervalo, continuar a nossa aula. E o pessoal da nossa turminha também. Gente, e agora a gente vai ver um pouquinho, aprender um pouquinho, algumas coisas sobre biologia. Que é sobre, enfim, uma parte da biologia que estuda a natureza. E como que a natureza funciona, por exemplo. E aí a Ada vai trazer umas informações muito legais pra gente, que a gente vai super entender e vai ver no nosso dia a dia como que isso acontece. Se o Vitor quer me acompanhar na leitura? Claro. Quer ser a Ada ou a Ali? Posso ser a Ada, continuar com a Ada. Tá bom. Ada, eu vi algumas palavrinhas novas que quero conhecer. Você sabe o que é população na natureza? Ali, população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma determinada região. Então, pessoal, população é o que? É um grupo de animais, de seres, né? Pode ser plantas também. Pode ser, enfim, insetos, qualquer coisa. Que fica numa região, né? Numa parte, no espaço, né? Que ocupa o mesmo espaço. Certo? Vocês entenderam isso? Por exemplo, aqui, gente. A gente tem, na foto, uma população de ararinhas azuis. Por que é uma população? Eles são de espécies diferentes? Não, são da mesma espécie. Eles têm uma ararinha só ou é um grupo de vários? É um grupo de vários animais, né? Então, a gente tem um grupo que é da mesma espécie e que vive no mesmo lugar. Que é um lugar que tem condições boas para se viver, né? Uma condição boa para achar a comida que eles comem, para o clima que eles aguentam, lugares que eles são bons para eles dormirem, né? Que tem as condições que eles precisam. Que cada animal vai viver jeitinho. Se a gente pegar um urso polar e botar aqui no Rio de Janeiro, tadinho. O bichinho vai sofrer, né? Porque não é um lugar com as condições naturais que ele precisa. Então, a gente tem um exemplo de população. Aqui, ó, vários exemplos de populações, gente. Uma população de zebras, população de elefantes, que é, enfim, um grupo de elefantes que vão viver nesse mesmo lugar. População de capivaras, de formigas. É sempre essa questão, população na natureza, uma mesma espécie, gente. E o que significa comunidade na natureza, Ada? Comunidade são conjuntos de populações de espécies diferentes que habitam uma mesma região. Então, pessoal, diferente da população, tem vários tipos de espécies, né? Olha só. Exatamente, Vitor. Então, gente, na comunidade, é como se a gente tivesse muitas populações juntinhas. Ou seja, se a população vai ser um grupo da mesma espécie, na comunidade, a gente vai juntar vários grupos de espécies. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo da savona africana. A gente tem o quê? População de girafas, população de zebras, população... Esse animalzinho aqui agora eu não sei qual é. Eu acho que é o antílope. Antílope, sim. População de antílope. E aí, enfim, pode ter outros animais menorezinhos, lagartos, né? Outros insetos, besouros que a gente não consegue ver. E aí, juntando todas essas populações num mesmo lugar, porque elas não vivem isolados, né? Todo mundo vive junto. A gente tem uma comunidade de populações, né? Espécies diferentes. Aqui, um exemplo no fundo do mar. Ai, peixes. Mas peixe é tudo igual? Não, né? A gente sabe que tem, assim, muitas, muitas, muitas espécies de peixes diferentes. Todas as cores, todos os tamanhos. E aí, por exemplo, no fundo do mar a gente tem várias comunidades. A gente está conseguindo ver o quê? A gente está conseguindo ver uma população de peixes. Vou pegar o laser aqui. Ó, por exemplo, alguém fala pra mim uma população que a gente consegue ver aqui, da mesma espécie. Como é que a gente identifica um que seja de uma população ou peixinhos que sejam da mesma espécie? Vou dar uma dica pra vocês, pessoal. A mesma espécie, ela costuma ter a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tamanho. Então, vocês conseguem ver peixinhos que estão da mesma cor ou do mesmo tamanho aqui? Eu sei. Só um segundo. Pode, Letícia, só um segundinho. Davi, pode falar, meu bem. É que eu quero essas espécies com estas peixas. E a espécie deles é peixe zebra? Zebra? Parece, né? Porque tem umas listas bem parecidas. Eu não sei o nome dele exatamente, mas a gente já identificou que ele é da mesma espécie, né? Como ele é parecido, a gente olha, eles são todos rajadinhos assim de preto. São da mesma espécie. Mas aqui a gente só está vendo peixe da mesma espécie? Sim ou não? Não! Não. Estamos vendo de outras espécies também. Letícia, você consegue me dizer como é que a gente vê outra espécie aqui de peixe? Tem outra espécie de peixe aqui? Qual é a cor dela? Como que ela é? Eu sei de duas. É? Me fala. É, tem um aqui que ele é meio verde com azul, né? É uma cor bonita. Aqui também tem alguns deles. Obrigada, Letícia. E agora, vamos continuar descobrindo mais uma palavra. Dona Ada, Dona Ada. Vê se você consegue me ajudar, Dona Ada. Li uma palavrinha que eu não sei o que é, mas estou vendo em todo lugar. O que significa ecossistema, Dona Ada? Ali, ecossistema significa um conjunto formado por todos os seres vivos e todas as características físicas de um ambiente. O que são características físicas? Pode ser coisas como o sol, o ar, o vento, a água, o clima. Essas coisas que podem ter que não são seres vivos, né? No mesmo ambiente. Certo, pessoal? Exatamente. É essa a diferença que o tio Vildo acabou de falar. Na natureza, a gente vai ter seres vivos e seres que não são vivos, mas que fazem parte da natureza. Porque, enfim, se a gente pega uma girafa, uma girafa é claramente um ser vivo. Mas uma pedra não é um ser vivo. Mas então a pedra não é da natureza? Não, ela é. A água também. Não são vivos, mas fazem parte da natureza, são naturais. E aí, tudo isso, o ambiente que a gente está e os seres vivos que moram naquele ambiente vão fazer um ecossistema. Só uma coisa, pessoal, que eu queria lembrar a vocês. A gente já conversou sobre a palavra ambiente, né? Em algumas vezes nas aulas. Mas se vocês não lembram o que é ambiente, ambiente pode ser um local, um lugar. Tá bom, pessoal? Então, se vocês ouvirem essa palavra ambiente, lembrem-se disso. Ambiente como lugar ou local. Tá bom? E aí, usando esse mesmo exemplo aqui da savana que a gente viu, esse ecossistema aqui. A gente tem os seres vivos que a gente já viu, a comunidade, né? A comunidade que é feita por populações. Mas aí a gente também tem a água aqui, a gente tem as, enfim, pequenos lagos e tudo mais. A gente tem essas árvores, a gente tem as plantas que os animais vão comer, a gente tem o solo, o clima. Vocês acham que esse clima aqui é muito frio ou ele é quente? Pode alguém abrir o microfone já e responder. Pode falar. Pouco quente. Pouco quente. Tomás, o que você age? Pouco quente. Ele não é pouco quente, não. É bastante quente. A gente vê até que, enfim, nem tem grama aqui, porque, enfim, é bastante quente. E tudo isso aqui junta um ecossistema. As coisas do espaço, né? Que estão aqui na natureza, né? O solo, o sol, o clima, a planta, a água e as comunidades que vão viver lá. Os seres vivos. Ada, agora você continua a falar mais uma coisinha. Bem, por isso que se alterarmos um único fator da natureza naquele ambiente, afetamos todos os seres que moram ali. Então, pessoal, todos, eles são conectados, assim? Uau! Vocês sabiam, gente, que um ecossistema, ou seja, um espaço da natureza, assim, que a gente tem coisas vivas e coisas não vivas, né? Seres vivos e não vivos. Se a gente muda uma coisinha, a gente já mexe com tudo. A gente afeta todos os seres que moram lá. Todos os animais, todas as plantas, elas vão sentir essa diferença. E aí, elas podem ser muito prejudicadas. Por exemplo, os animais ficarem mais fracos, ou os animais morrerem, as populações diminuírem. Vocês sabiam disso? Que se a gente muda uma coisinha na natureza, num ecossistema, todos os seres vivos deles sentem? Imagina só, pessoal, um lugar que tem um rio que é muito importante, que tem vários animais que vivem naquele rio, vários peixes que moram naquele rio, e aquele rio seca. O que vai acontecer com todo aquele ecossistema que tinha perto daquele rio? Ele vai continuar igual ou ele vai mudar? O que vocês acham? Enfim, só dando mais um exemplo. Por exemplo, está cada vez mais quente no nosso mundo. Por quê? Por causa de muita poluição, várias coisas que estão acontecendo, estão cortando muitas árvores. Então, a temperatura do nosso mundo está subindo, está ficando mais quente. E isso, se está ficando mais quente no planeta todo, todos os ecossistemas do planeta estão sentindo isso. E aí estão sendo prejudicados. Aí os animais, tem animais que não conseguem viver tão bem quando fica mais quente, ou alguns rios secam porque está mais calor, aí os animais não têm onde beber água, ou as plantas, elas não ficam verdes, elas ficam ressecadas porque está muito quente, e aí os animais não conseguem comer. Olha quanta coisa que consegue, que muda, com a gente mudando uma coisinha só, a temperatura, o clima. E aí já muda um monte de coisa, um monte de coisa na vida dos animais. Pode falar, Letícia. Eu não entendi direito. Qual parte que você não entendeu, ou tudo? Eu não entendi. O rio seca por causa da população. No caso, não é que o rio seca por causa da população. Lembra que população é só um grupo de animais ou plantas que é da mesma espécie? Por exemplo, população de zebra, população de tamanduais e várias coisas assim. O rio não seca por causa da população, mas, por exemplo, os animais precisam beber água igual a gente, não precisam? Sim. E aí, se fica muito quente, uma parte da água vai evaporar. E aí, enfim, o rio vai ficar mais baixo, ou o rio pode até secar, dependendo se for muito, muito, muito quente. O rio pode até secar. Então, como é que esses animais vão beber água? Ou vão tomar banho, ou tudo que se faz com a água. Entendeu? E isso por causa de outras coisas, por causa de problemas que a gente tem, de coisas que prejudicam a natureza. E aí, essas coisas acontecem. Fala, Letícia. Mas, eu esqueço, mas, como você acabou de falar, eu não sei o que é. Qual palavrinha? Evaporar, é isso? Aham. Evaporar, a gente já discutiu também. Lembra que quando fica muito quente, o que acontece com a água, Letícia? Fala, muito quente. Esquenta. O que acontece? Por exemplo, não sei se aí na sua casa, alguém já colocou água para esquentar, sendo que aí deixou muito tempo no fogo. Aí, quando foi ver, só tinha um pouquinho de água, ou não tinha nada mais. Porque a água toda, ela ficou tão quente, que ela virou vapor. Ela deixou de ser um líquido, que a gente pode beber e tal, e ela virou vapor. Já viu isso acontecer? A gente não vê o vapor, no caso, né? A gente só vê que, enfim, a água está mais baixa ou ela não está mais lá. O que é vapor? Letícia, não lembra que a gente conversou sobre os estados da água? Que a água, ela pode ter o estado de gelo, o estado de água e o estado de vapor, que ela é um gás, né? E aí, esse vapor, ela forma as nuvens. Lembra que a gente falou como se formam as nuvens? Que a gente fez aquele... A gente viu aquele vídeo do ciclo da água. Ah, vou mandar de novo para você, para você assistir. Mas, Letícia, fica tranquila, que, enfim, isso é, às vezes, essa coisa de vapor e de ciclos, às vezes é um pouquinho difícil, mas você não precisa necessariamente entender essa parte agora para entender esse papo da natureza. A gente vai explicar ele para você em outro momento, que aí a gente consegue trazer uns exemplos, explicar de uma maneira bem mais legal, que vai ser mais fácil de entender. Mas fica tranquila, que é só fazer esse pensamento agora, que quando fica muito quente, a água vai ficar em uma quantidade menor. Então, beleza, gente. Vou só ler a última fala aqui, e a gente vai passar para a nossa última atividade, que vai ser uma atividade de retrospectiva. E o papo dos biomas, a gente vai continuar na próxima aula. Não tem problema, porque a gente ia, enfim, começar a pensar um pouquinho, né, nesses biomas, mas a gente vai tratar direitinho de cada um deles nas próximas semanas. Agora, a fala da Ali, né? Vamos escutar o que a Ali tem para dizer? Que incrível aprender tudo isso! Você sabia que os seres na nature... Ai, ainda... Desculpa, gente. Tem mais uma coisinha aqui, na realidade. Você sabia que os seres na natureza se relacionam entre si para se ajudar na vida? Vamos ver alguns exemplos de animais que se ajudam. Mas esse vai ser bem rapidinho. Por exemplo... Ai, eu trouxe alguns exemplos aqui. A gente tem um búfalo. Tá vendo? O que está em cima aqui do búfalo? É tipo uns passarinhos. Eu já vi. É que eles pegam tipo uns carrapatos. Exatamente. Eles se ajudam. O passarinho come o que está no búfalo e o búfalo fica limpinho com a ajuda do passarinho. E a praça... Vamos fazer a fila, gente. Mãozinha. Eu sabia disso. Letícia, pode falar. E a bioma? Ah, a gente vai... Vou mostrar isso num segundo. Mas, ó... Aqui... Você que gosta de flores, Letícia, a gente tem o quê? Abelhas. Enfim, elas fazem essa troca também. Ajudam as flores a crescerem, ficarem bonitas. Se não existissem as abelhas, as flores, enfim... Não sei se vocês já viram um filme chamado Bimove, mas mostra um pouquinho isso. Como é que as abelhas são importantes para as flores, para a natureza. Enfim, a gente tem o peixinho Nemo, que ele mora na Némona. A natureza está cheia dessas coisas. De animais que vão estar se ajudando lá dos dois lados. Cada um contribuindo um para o outro. Então, nossa última coisinha que a gente vai responder agora. o que são biomas que a gente está falando tanto há tanto tempo. Vamos lá. Minha última dúvida, Ada. O que é um bioma? Biomas, Ali. Biomas são um conjunto de ecossistemas de uma região. No Brasil, nós temos vários biomas e cada um de um jeitinho. Lembra, pessoal, que a gente perguntou se no Brasil a natureza é igual ou diferente? Então, aqui nesse momento, a gente descobriu que os biomas são as várias formas de natureza que temos no Brasil. Certo? Exato, gente. E aí a gente vê que é num lugar bem maior. Por exemplo, pode ter um ecossistema numa cidade. Os animais que vão morar lá, o clima de lá, não sei o quê. Mas aí, numa região muito maior, juntando vários ecossistemas parecidos, a gente vai ter um bioma. Que aí pode ter uma diferençazinha de um para outro, mas que vai ser... Todos eles vão ser mais parecidos. E aí, aqui a gente tem os biomas do Brasil. No Brasil, a gente tem seis biomas. Quer ler para a gente, o Victor, quais são os biomas? Tá certo. Eu vou moler, então, aqui de baixo para cima. Lá embaixo, é meio parronzinho, né? A gente tem o bioma Pampa. Aí, esse azul mais claro aí em cima é o bioma da Mata Atlântica. Aí, a gente tem... Todo esse azul. Todo esse azul. Olha, vocês veem que ela fica... Vai até lá em cima. Do sul até o Mordés. Muito bem. E ela está relacionada ao mar. por isso que... Essa região toda tem a ver com o mar, né? A faixa litorânea do Brasil. Por isso que é Atlântica, né? Que é o mar Atlântico. Aí, a gente tem o bioma do Cerrado, esse laranjinha. Laranja escuro, né? O laranja mais claro é a Caatinga. E aí, o azul escuro, a gente tem o Pantanal. e o verde escuro, o bioma amazônico, né? Da Amazônia. Certo, pessoal? Então, são seis biomas. Os Pampas, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Amazônia. Certo, pessoal? E aí, olhando esse mapa, a gente consegue ter essa ideia de que os biomas, eles são uma região bem grande, né? Vocês veem que, enfim, um bioma não é só uma cidade. Pega vários estados. Olha o tamanho do bioma da Amazônia, que enorme. Vários estados. A Mata Atlântica, vários estados. Então, o bioma, ele é bem maior. Não tem só uma populaçãozinha, uma espécie, ou mesmo só uma comunidade. São várias, várias e várias comunidades. Aí, enfim, pessoal, vou passar muito rapidinho, mas eu nem vou parar para falar de cada um deles, porque a gente vai ver isso melhor nas próximas semanas. Mas, enfim, não vai dar tempo dessa parte aqui, mas vou passar muito rapidinho. Aqui a gente tem umas fotinhos do Pampa, do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem umas fotinhos da Mata Atlântica, o Mico Leão Dourado, que o Tivito trouxe no outro dia também. Aí, vamos reparando, só passando essas fotos, como que a natureza é diferente. como que a gente está vendo tipos tão diferentes de animais e de árvores, de montanhas, de folhas, de caules. Aqui a gente tem o Cerrado, com o Lobo Guará, com a Onça Pintada. Aqui a gente tem a Ca... Olha a diferença, gente. Aqui a gente tem a Caatinga, tem o Tato Bola, eu botei até umas fotinhos dele virando bola aqui para a gente ver. Mas, enfim, tem Cactus, a gente vê que as árvores quase não tem folhas, é muito seco, que é numa região do Nordeste, enfim, que é muito seca, o chão, o solo rachado. Aqui a gente... Chove pouco. Isso, chove pouco, fica muito tempo sem chover. Aqui a gente tem o Pantanal, que a gente já vê, olha que diferença. No mesmo país, um lugar do país é assim e o outro lugar do país é assim, cheio de verde, cheio de água. E ao mesmo tempo, a gente chega na Amazônia, aí que a água é pra caramba mesmo. Tem até, enfim, um boto cor-de-rosa, Vitórias-Régeas, muitos lugares que são as matas da Zigapés que ficam alagadas. Imagina, as árvores e não tem o chão que está embaixo da água também. Muita água, muita água. Eu já vi Vitórias-Régeas no desenho. Viu? Show de bola. Mas, enfim, gente, passei bem rapidinho só pra gente ver e ter uma ideia de como a natureza no Brasil é diferente, como existe em cada lugar vai ter o seu jeitinho, cada lugar vai ter o seu clima, a sua quantidade de água, o seu solo. E aí, disso vai depender que animais vão morar lá, que espécies de plantas vão crescer lá. Aí, tá, vai variar as populações, que os grupos de animais da mesma espécie vão ser diferentes. Vai variar também os... as comunidades, que quem vai interagir, os animais e plantas que vão interagir vão ser diferentes. Vão variar os ecossistemas, por quê? Água, solo, clima, temperatura, chuva, tudo é diferente. E, então, no mesmo país, a gente tem o quê? Vários biomas diferentes, vários tipos de natureza diferentes. Então, quero saber, galera, vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje e me falar o que vocês mais gostaram de aprender ou de saber. Vamos lá, Tomás, pode começar. Eu gostei... A gente começou... A gente fez um iPhone, aí depois a gente viu a... A gente viu os... a gente viu... A gente fez aquilo lá das emojis, aí fez a última pergunta, depois a gente... aí a gente fez... Aí a gente foi, eu acho que, foi um intervalo, depois aí a gente fez... A gente viu, descobriu da... A gente viu as espécies, as comunidades e da população. e aí depois a gente viu os biomas do Brasil e aí agora a gente está fazendo a retrospectiva. Eu gostei mais de... Do ver... Aqui dos biomas do Brasil, mesmo que foi... Um pouco rapidinho, mas eu gostei de ver. Ih, que bom, Tomás. Pode ficar tranquilo que a gente vai ficar até o final da sprint vendo biomas do Brasil. Cada semana a gente vai ver um e aí vamos ter muito tempo para ver todos os biomas. Hoje foi só para vocês ficarem curiosos. Davi? O que você aprendeu, né, Aula? Eu aprendi sobre os biomas do Brasil e estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... sobre... 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 Sobre palavras novas que eu não conhecia. Letícia, conta para a gente, por favor, meu bem, o que você aprendeu hoje e qual foi a parte da aula que você mais gostou? Foi a parte que a gente... viu os animais que a gente... que a gente viu sobre a população. População. Muito bem. Qual população você gostou mais? A do peixe. Mas aí, população, quando a gente tem uma espécie, quando a gente viu lá que nem o caso do peixe, que tem corais, várias populações de peixes diferentes juntando todo mundo junto, como é que é o nome? É uma palavrinha com C. Co... 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 Não sei. É comunidade. É isso, pessoal. Foi ótimo estar aqui hoje com vocês, terminar a nossa primeira semana. Então, a gente vai ficando por aqui. Para o pessoal de casa também, a nossa aulinha se encerra agora. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para a gente, a gente vai ter o maior prazer de responder. Ou se você também fez algum vídeo, desenho, alguma atividade junto com a gente aqui na nossa aula, pode mandar para a gente. Marca o nosso arroba, que é alicerce.edu. E a gente está presente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Obrigada pela audiência, gente, de quem acompanhou. Obrigada para os nossos alunos maravilhosos que vieram e fazem a nossa aula sempre ser incrível. Muito bom estar com vocês aqui hoje, gente. É isso. Nossa aulinha fica por aqui. Beijoca para todo mundo. E ótimo final de semana. Espero que vocês se divirtam muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri